Voltei aqui na caverna dos tigres, parte 2, é porque tem vários buracos aqui pra entrar e comigo besteira porque é bobagem, né? Então, eu quero tentar, mas eu vou filmando, se eu cair num buraco, pelo menos fica a regordação pro futuro, pras próximas gerações, entendeu? Que não tem muita informação, mas eu queria tentar entrar nessa caverna aqui, que eu tô achando que se eu passar aqui nesse buraco, vai dar em algum lugar, ó, porque é mais claro aqui, vamos ver o que tem aqui, aí, 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 abaixo, abaixo, entra no buraco, olha, ali tem uma cordinha numa pedra, supostamente alguma coisa, tem umas escritas aqui, deixa eu ver, Nossa, aqui é muita coisa pra ler agora, ó, aí tem outro buraco aqui pra sair numa outra área, vamos ver, Lod Cave, tem uma pessoa lá embaixo agora, pelo menos se eu gritar, tem alguém perto, vou ter que entrar no buraco de novo, né? Ai, que legal aqui atrás, ó, é uma ladeira, vai, vamos, Será que vai sair no buraco? Será que vai sair no Wonderland que eles estão me prometendo desde que eu comecei a entrar aqui na floresta? Deixa eu ver... Tem um budinho aqui, e a casa de um monge, louca! Tá vendo os monge mora nesse, nesses cubículos? Meio bagunçado, né, gente? Desculpa, eu acho que esses caras tá... tem que dedicar mais à faxina. Ai, tem mais caminho pra lá, mas eu não vou mais, não, porque eu nunca vou voltar pro tour e eu vou ter que dormir aqui na floresta. É isso, povo, cheguei no Wonderland, não encontrei nada, mas sempre vale a intenção, às vezes é o lacinho na pedra, que é o, como é que fala, o highlight da visita, né? E eu não sei apreciar a beleza, mas olha que floresta legal. Bonito, né? Ixi, o povo deu pra trás. Eu vou lá, pra mim achar meu caminho. Beijo, tchau! 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 Tchau!